Pode-se esperar dessa visita um aprofundamento das relações comerciais, especificadamente na área de investimento, especialmente também criando um aprofundamento das relações dentro de cada órgão de cada país, como na área de leis, na área de regulamentações, na área também de vistos, que é uma temática muito importante que vai ser tratada, o presidente recentemente fez a promessa de melhorar a situação de vícios para indianos. No entanto, isso ainda precisa ser avaliado dentro do Ministério das Relações Exteriores e da Polícia Federal e também atrair um novo mercado ao Brasil, uma nova população, uma nova sociedade para este país. Legenda Adriana Zanotto